Ah, escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo, o brabo do momento, é o DJ Vitinho 5 Alisom CDS Ela repite na condição, e a lovinha se derrama, a onda da cachorça com a lovinha se estranha Alisom CDS, destruindo a concorrência Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo, o brabo do momento, é o DJ Vitinho 5 Alisom CDS, destruindo a concorrência Alisom CDS Ela repite na condição, e a lovinha se derrama, a onda da cachorça com a lovinha se estranha Alisom CDS, destruindo a concorrência 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 Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo, o brabo do momento, é o DJ Vitinho 5 Tchau.